Atirador dos chapéus de palha, com certeza, se não for o, é um dos maiores mentirosos de todos os mares de One Piece. Porém, apesar de aparentar ser covarde, com certeza, quando algum de seus companheiros precisar de sua ajuda, ou precisar do seu sacrifício para poder escapar, ou sobreviver, ou lutar, ele vai ajudar. Um dos seus ápices de poder, nós o observamos no arco de Dressrosa, onde ele desperta, finalmente, o seu haki da observação. Assim, mostrando a todos o seu real potencial, o seu real poder, ganhando aquela querida alcunha do Todo-Poderoso, do Deus, do God e do Zob. O seu real sonho é se tornar um bravo guerreiro do mar. Não sabemos ainda como ele vai atingir esse objetivo. Porém, dentro da tripulação do nosso futuro rei dos piratas, temos certeza que isto vai acontecer. Porém, dentro do nosso querido jogo, ele já pode ser chamado de Deus e de grande guerreiro. Então, joga a vinheta aí, editor! Fala, galera! Aqui é o Ruivo! Pessoal, primeiramente, eu queria pedir para que caso você ainda não se inscreva no canal, se inscreva para dar aquela força para a gente. Também não esqueça de deixar o like, que isso é muito importante para ajudar o canal. Outra coisa de suma importância, pessoal, é que vocês ativem o sininho para não perder nenhum vídeo assim que ele é lançado, ok? Bom, galera, e o vídeo de hoje está muito bacana. Como vocês já estão vendo aí, é uma gameplay de God of Zob, sim. Esse personagem odiado por muitos, amado por outros. Bom, o God of Zob em si é um personagem que eu adoro. Eu gosto muito do Zob em si, né? E também, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu queria estar mandando alguns salves, beleza? Salve para o Miguel aí, o Lúcia PBR, meu parceirinho de sempre. Salve para o Wellington e para o Matheus. Wellington, fã de Brook aí, para o Matheus, os dois membros brabos do canal aí, galera. Então, bora para o vídeo. E o God of Zob é fantástico, tanto em visual como outras coisas. Ele não muda tanto assim, tanto da versão dele, timeskip, para a versão de God of Zob. Só mais a jaqueta e o chapéu, né? Se você for parar para prestar atenção, no quesito visual. Mas ele no jogo, galera, é um personagem extremamente forte, extremamente apelão. Então, com certeza, um dos mais fortes aí do jogo está o God of Zob. Muito por conta de algumas de suas características e skills. E uma gameplay dele é essencial para trazer aqui no canal, né? Galera, é um personagem que eu curto, mas eu odeio jogar contra God of Zob. E eu aposto que vocês que estão assistindo esse vídeo também odeiam enfrentar esse carinha aqui nas partidas. Por quê, galera? Porque ele tem skills chatas. As skills dele são muito chatas. A skill dele é Skull Blast Glass. É a fumaça de caveira explosiva. Eu acho que deve ser isso. Alguma coisa assim. Ela te dá knockback, beleza? Além de fazer com que o God of Zob recupere HP e dá um dano muito legal. Então, é um skill muito boa. Além de que ela tem um cooldown não tão alto, apenas 27 segundos. E esse efeito de knockback é muito chato. Além de que sempre que ele estiver usando ela, ele vai recuperar HP. Então, é um bagulho chato demais nas partidas, ok? A segunda skill dele é aquela skill topzera que foi o ataque que ele usou na Sugar lá em Dres Rosa, né? Bug Worm aqui. Que ele vai atirar a cabeça dele, né? É um skill de Extra Long Rage. Eu não lembro se outro skill dentro do jogo tem esse texto de Extra Long Rage. Beleza, galera? Eu não lembro agora. E às vezes pode ser que eu chame o God of Zob de Sogeking. Eu fico confundindo os dois. Apesar de que God of Zob com Sogeking não tem nada a ver, né? São personagens totalmente diferentes aí. Mas eu não lembro se outro skill tem esse texto de Extra Long Rage. E ela infinge stun, galera. E esse stun é muito chato. Porque essa skill, como ela é de Extra Long Rage, ela cruza os mapas inteiros de um lado a outro. E se o cara mirar em você e te acertar, você vai ficar stunado. Aí vai poder vir outro adversário e te acertar e te finalizar. É um bagulho muito chato. Principalmente se você estiver enfrentando dois God of Zob. Você pode estar observando um pelo minimapa ou olhando de longe, assim, pelo canto da tela. Mas às vezes tem um pelas suas costas. Acerta esse skill, vem outro adversário e te passa um skill e te finaliza. Então isso é um bagulho muito chato, beleza? Ela é um skill que o Step 1 dela tem 295 de dano e ignora a defesa. Isso é outra coisa muito boa dessa skill, beleza? Porque ela vai estar ignorando a defesa. Ou seja, se o personagem tiver... Vamos supor que você coloca mil de defesa adicional nas suas medalhas. Ela vai ignorar completamente isso e vai aplicar o dano dela. Então é um skill que é muito forte também por conta disso, beleza? Ela vai causar stun 100% de chance de causar stun por 7 segundos. Além de reduzir a sua defesa por 20 segundos. Então é um bagulho bem chato, galera, essa skill. É muito chatinha mesmo. Pra mim é a skill mais chata do God of Zob. Porque do nada chega a cabeça dele te assustando e te deixa stunado. Então é bem complicado lidar com o God of Zob muito por conta dessa skill. Mas a gente vai chegar pro ponto mais chato desse personagem agora, galera. Bom, mas antes eu já ia esquecendo aqui, galera. Eu queria mandar um salve pro Vinny D, beleza? Pro Sniper D aí, que é do clã dos D. E foi ele que patrocinou essas partidas aqui pra gente, beleza? É ele que gravou as gameplays. Esse Usopp é o dele, que vocês vão estar vendo daqui a pouco, beleza? Então o Vinny joga pra caramba, galera. Sempre que eu caio contra ele nas partidas, online, seja o que for, eu sempre vejo o Vinny jogando muito bem. Ele se destaca bastante, principalmente quando ele tá com esse God of Zob chatão dele. Então salve pro Vinny e pra toda a galera do clã dos D. Muito obrigado, mano, por mandar esse material pra gente. Pra poder tá trazendo esse conteúdo aqui pro canal. Bom, galera, com relação a traits desse personagem, ele é imune a efeitos de negativo, beleza? Ou seja, o negativo da perona não afeta ele. E ele recupera 3% do HP máximo sempre que ele for tomar um KO. No caso, duas vezes na partida, se ele tomar um KO. Ou seja, é um personagem que ele tem 3 vidas. Fucking 3 vidas, galera. Ou seja, você mata ele uma vez, ele revive com 3% do HP. Você mata ele de novo, ele revive com 3% do HP. Você tem que matar ele 3 vezes pra ele poder ser finalizado. Isso que é uma das coisas que torna esse personagem mais chato. Porque, vamos supor, você finaliza ele. Só que ele não morre, ele vai ressuscitar. Aí ele vai e te utiliza a skill 1. A sombra de explosão, a de caveira. Aí ele vai recuperar a HP. Então o HP dele já vai ficar mais alto. Então já vai ficar mais difícil ainda de tá finalizando esse personagem, ok? Então é uma personagem muito chata. Tanto pelo fator de suas skills. Principalmente a skill 2, que dá stun. A skill 1, dando que knockback. E essa trite dele super apelona de ter 3 vidas. Aqui também é um bagulho muito tenso. Que torna o personagem um personagem muito difícil de se matar nas partidas. Então ele é um dos corredores que mais aguenta dano. Não tecnicamente aguenta dano. Mas um dos mais difíceis de se matar nas partidas. Por conta desses fatores, beleza? Se você acerta 4 vezes os seus oponentes em 10 segundos. Os seus inimigos, eles adquirem um debuff de 10% durante 10 segundos. Ou seja, de velocidade. Ou seja, se você acertar hits consecutivos nos seus adversários. Os seus disparos vão estar reduzindo a velocidade do adversário. Fazendo com que ele corra mais lentamente. Então isso também é uma parada chata. Fica mais difícil de você escapar dele. E principalmente também escapar dessa próxima trite dele aqui. Que é os seus ataques normais perseguem o oponente, beleza? Então os hits, pra quem não sabe. Os hits básicos do God's Op. As estrelas de shuriken que ele atira. Elas seguem o adversário, beleza? Então você pode estar desfrutando desse efeito. Em alguns mapas. Como por exemplo, o mapa da Ilha dos Tritões. Se você estiver lá em cima. Na plataforma superior. E a galera estiver tretando lá no meio. Você pode atirar lá de cima. E você vai estar acertando a galera lá embaixo. Isso mesmo galera. Tanto serve também. Pra caso você esteja lá embaixo. Esteja atirando. Mirando em alguém que está lá em cima. Os disparos vão subir, ok? Isso também funciona para outros mapas do jogo. Então os básicos dele. É uma coisa bem interessante. Porque essa parada de básico. E seguir o oponente. É uma coisa que até onde eu sei. É exclusiva deste personagem. Beleza pessoal? Se não tem aliados na sua área do tesouro. Você ganha um boost de captura de 30%. E além de incrementar o HP da bandeira. Ok? É se você é derrubado. Você ganha um boost de speed de 20% durante 10 segundos. Então isso é interessante. Você fica mais rápido quando você cai. Quando você ataca um inimigo. No qual o seu elemento é superior ao elemento do inimigo. No caso quando você ataca um adversário verde. Você incrementa o dano em 30%. Ou seja, ele é muito forte. Ele já é forte contra personagens verdes. Ele ainda tem esse acréscimo de dano. Pra poder conseguir bater ainda mais forte nesses personagens. Então isso também é uma threat muito boa. E você reduz o codon da skill 1 em 5%. Se você recebe dano que for menor do que 30% do seu HP máximo. Você reduz o dano recebido em 30%. Ou seja, ele tem mais essa threat. Pra poder estar tankando. Beleza? Então galera. O God's Up é um personagem extremamente forte. Muito, muito forte pro jogo atualmente. Ok? Ele é extremamente meta. Caso vocês tenham ele na conta. Compensa demais. Tá utilizando. Mais uma coisa. Medalhas pros personagens. Vocês podem estar vendo aí na tela. As medalhas do Vinho. Vocês também vão estar vendo o suporte. Que o suporte dele é muito bom. Ele tem mais de 140 suportes. Isso é uma coisa muito boa. Então as medalhas dele. É um set pra corredores padrão. Ok? Um set que eu mais aconselho pra quem usa runners hoje em dia. É esse. Que é o set com as medalhas do Laun. Do Doth. E de algum Luffy de Dressrosa. Que vai estar combando algumas tags. Que vai estar ajudando na redução de skill. Além de que você vai ter um boost de captura excepcional. Já que esse personagem não tem tanto boost de captura quanto normal. Isso vai te ajudar muito a estar puxando mais bandeiras. Beleza? Então esse é um set muito bom. Caso vocês tenham o God of Usopp. Eu aconselho focar nesse set. Caso vocês não tenham esse set. Vocês podem estar utilizando uma Trinca Luffy. Ok? Que a Trinca Luffy é um set mais fácil de se ter. E que também vai se enquadrar muito bem nas características do God of Usopp. Caso vocês queiram mais opções de set. Vou deixar linkado aqui um vídeo no canal. Que ele fala diretamente sobre set. Beleza? Mas sem mais enrolação. Já falei pra caramba. Vamos para as partidas. Que eu quero analisar isso aqui com vocês pessoal. Então galera. Depois de falar pra caramba. Vamos aqui para as partidas. São partidas muito boas. E esse mapa aqui galera. Já de cara. É um mapa muito bom. Como vocês podem ver. Ele utilizou da skill 2. E acerta lá do outro lado do mapa. Então isso é muito bom nesse mapa. Utilizar o God of Usopp. Eles esquivam muito bem de um skill do God of Usopp ali. Porque como é um mapa muito aberto pessoal. Vocês podem estar utilizando as suas skills de uma maneira muito melhor. Além de que seus hits básicos vão seguir de maneira bem interessante seus adversários. Vocês podem ver que vocês ficam só a longa distância. O God of Usopp não é um personagem para você estar enfrentando os adversários. Cara a cara ok. Você vai ter que ser bem sorrateiro. E ficar pegando os caras por trás. Ou então. De maneira bem estratégica de longe. Vocês podem ver que o Vini. Ele está sempre se distanciando dos caras. Acertando skills. E disparando seus hits básicos. A longa distância. Porque é isso que um atirador deve fazer nas partidas ok. Ele não está tão preocupado assim. Ele está pegando bandeiras. Ele está preocupado em estar mais. Como vocês estão vendo aí. Protegendo essa bandeira. Porque é muito importante. Com um personagem como esse. Como o God of Usopp muito bom. Mais uma ótima skill aí. Bem utilizada. Ele é bom também porque é vermelho. E o meta está muito voltado para personagens vermelhos agora. Mudando de verde para vermelho. O meta. E o God of Usopp se sai muito bem nesse meta. Agora se ele encontrar um Lau de Onigashima. É osso para ele. Ou então Lauf. Lauf ou Lau de Onigashima. Arregaça o coitado do God of Usopp. Coitado não. Não é que essa praga tem que se lascar. Ele já stunou o outro God of Usopp ali. E pegou a bandeira antes. Por isso é importante. Um set de captura de bandeira. Se ele tivesse sem o set. Dificilmente ele teria roubado essa bandeira. Na velocidade que roubou. E escapado da skill do outro God of Usopp. Ele teria tomado na cara a skill lá da fumacinha. E ele vai assim a longa distância. Acertando seu adversário. X1 de God of Usopp aí. E conseguiu finalizar o adversário. O Vini é muito chato galera. Quando o Vini está jogando com esse God of Usopp. É um saco. Eu já enfrentei ele na ranqueada. E é muito chato cara. Joga muito bem pessoal. Vocês podem ver aí que esse mapa. Como eu já falei para vocês no começo. É um mapa excelente para esse personagem. Ele conseguiu dar uns ótimos perfect dodge aí. É um mapa excelente para esse personagem. Porque o mapa é muito aberto. Então você pode ficar em vários pontos dele. Atirando na galera que está no meio. Depois indo proteger uma das bandeiras das plataformas. Como ele fez agora há pouco. E como está fazendo agora. Protegendo do Marco. Então você pode se destacar. E tirar muita vantagem. Tanto das skills. Como dos hits básicos do God of Usopp. Nesse mapa. Ok pessoal. Ele ficou atrapalhando o Marco ali. Até a hora do peixão chegar. Já mandou a skill para stunar o Robiluce. E combou com a sua skill 1. Mas não foi no Robiluce a skill 1. Então é outro combo interessante. Desse personagem que eu vejo muita gente utilizando. Inclusive eu utilizo na minha outra conta que eu tenho ele. É você combar a sua skill 2. Estuna o cara. Aí usa a sua skill 1. E finaliza. Então é bem interessante o combo com as skills dele. Beleza. Vocês podem ver que agora que ele foi puxar mais uma bandeira. Ele tinha puxado uma no começo. Puxou outra agora. Então é um personagem que ele não está focando tanto assim. Em puxar a bandeira. Vai puxar sim para estar ajudando. Não. Puxou 3 no caso. Eu acho que foi 3. Vai estar sim focando para ajudar o time. Mas o foco dele muito. É em estar atrapalhando seus adversários. Com as suas skills. E com os hits básicos. Que é uma coisa que o God of Usopp. Faz muito bem nas partidas. Beleza. É um personagem que ele é muito, muito chato. Muito também por conta desse fator. De ficar atrapalhando todo mundo. A todo momento nas partidas. Galera. Vamos aqui para a segunda partida. Beleza. Uma coisa interessante dessa partida. Eu acho que se o God of Usopp estiver em cima da plataforma. Que tiver um adversário lá embaixo. Os hits dele seguem o adversário lá. Beleza. Então é bem interessante isso também. Ele já correu ali. E já usou sua skill no meio. Presto no adversário. Mas o cara deu um perfect dodge muito bom com esse Lau aí. Escapou muito bem. Porém. Jogou o counter de maneira afobada. E tomou o knockback do God of Usopp. E o Vini já está muito esperto ali. Porque também estava vindo o Kid. Beleza. E o Lau ainda tinha sua outra skill para utilizar. Então ele se afastou da maneira correta. Que esse personagem não é um personagem de x1. E vai estar perturbando. Importunando o Kid. Já foi para cima para tentar esquivar. E passar para outra bandeira. Muito bem aí. Vai ficar atraindo a atenção do Kid. Outra coisa muito boa de corredores galera. O que eles podem fazer nas partidas. É ficar puxando a atenção de outros personagens nas partidas. Beleza. Como ele trouxe o Kid de volta para cá. E nossa. Ótimo perfect dodge. Está jogando com os caras bravos aí. Acertou a skill no Kid. Mas essa área de sucata do Kid aí é muito chata. É outro personagem que está muito no meta atualmente. É esse Kid Onigashima. Está muito forte. Muito forte mesmo. Não acertou a skill no Vini. Não acertou. Acertou no bonchan ali. O Vini conseguiu escapar. E vai batendo ali no Kid. Tomou um counter shock por trás do Lau. Não é counter shock não é. Não. É a roubada de coração. Counter shock é outra. Ó o Rui vai errando tudo aqui. É a skill de roubar coração. Acertou? Não. Ah galera. Quando ele foi finalizar o Lau. Ele tomou o danozinho constante da skill do Stollen Hearth. Do Lau. Que fica tirando um dano constante. E foi finalizado galera. Aí ele já vai para a plataforma de cima. O negócio está feio para o time dele. Está 4x1 para os adversários pessoal. Inclusive a bandeira que tem para o time dele é essa. Que ele chegou aí agora. Mandou a sua skill 2. O cara esquivou. Caramba. Os caras estão muito pró em esquivar de skill de God of Zop galera. Mas agora ele já vai puxar a bandeira. Para colocar o time dele mais em vantagem. O carinha correu também. Porque era um Luffy de Onigashima. Não sei se vocês viram aí que desceu né. E tinha um Kid aí em cima de Onigashima. Que é vermelho. E é um dos mais fortes do jogo atualmente. E chegou um God of Zop. Imagina. O coitado do Luffy enfrentando essas duas pestes. Inclusive o Luffy também é outra peste. Acertou um skill lindo ali. E finalizou um adversário. O Pell ali já foi para arregaçar ele. Não. O Pell dá muito dano no God of Zop mano. Agora sim ele conseguiu acertar sua skill no Kid. Na boca do Kid galera. E finalmente conseguiu finalizar esse Kid né. Dessa vez o Kid não conseguiu esquivar. Então vocês podem ver que a ignoração. A ignoração. É. O ignorar o dano do adversário na skill. É uma coisa muito boa. Ele já vai pegando a bandeira. O Zop vai tentar atrapalhar. Mas o time dele já virou lindamente. O Zop ainda atrapalhou. E conseguiu atrapalhar. Mas acho que ele vai pegar ainda. Vai proteger a bandeira do Frank. E tomou na boca uma rajada. Dava para prever isso aí hein Vini. Que ia tomar essa daí. Mas vai atrapalhar. Ó o cara. Esse cara é bom hein. Esse cara de Frank. Era o mesmo cara de Kid. Conseguiu dar um perfect dodge muito bom. Mas vocês podem ver aí que o Vini jogou muito bem. E conseguiu impedir o cara de roubar a bandeira nos últimos segundos pessoal. Então mais uma boa partida aí. Mais uma ótima partida aí do Vini. O time Fumugiwara quase né. E mais uma ótima partida galera. Bom galera. E para fechar aqui o vídeo. Eu queria realmente mais uma vez estar agradecendo ao Vini aqui. Por ter mandado essas gameplays fantásticas aí para a gente estar analisando. Queria também estar passando algumas dicas breves aqui de God of the War para vocês. Beleza. Então como eu já falei nas partidas. Tentem ficar circundando seus adversários assim. Não vão direto para cima deles. Porque ele não é um personagem de hit de curto alcance. Ele fica de longe só atirando. Tente se aproveitar de combos da skill 2 junto da skill 1. Outra coisa que você pode utilizar muito bem. É se tem um cara que saiba jogar em conjunto na sua equipe. Você pode estar utilizando a skill 2 para estunar. E o cara chegue lá e finalize os adversários. Beleza. Isso também pode ser muito bom. Para estar utilizando nesse personagem. Então galera. O Usoppio é um personagem extremamente chato no jogo atualmente. Um dos mais fortes com certeza. E um dos que a galera mais odeia. Junto do Roger. Junto do Lufo Nigashima. Junto do Kid. Que a galera deve odiar estar enfrentando aí nas ranqueadas. Que são personagens extremamente embaçados. Mas eu espero que esse vídeo ajude vocês aí. Caso vocês estão com dúvidas sobre o God of the War. Com certeza vale a pena upar esse personagem galera. Com certeza vale a pena upar. Porque ele é muito poderoso. Você pode estar utilizando das skills dele de várias formas. Outra dica importante. Quando você estiver com o HP um pouco baixo. Utilize a skill 1. Você vai estar recuperando o HP. Sempre tente estar utilizando a mira do jogo. Beleza. Para estar mirando os adversários. Quando for acertar a skill 2. Priorize estar utilizando o God of the War. Em mapas mais abertos. Para que você possa estar utilizando. Do potencial máximo da sua skill 2. Como esse mapa. O mapa de Alabaster. Eu considero outro mapa muito interessante para ele. O próprio mapa da Ilha dos Tritões. Que tem boas partes abertas. Além de que tem a plataforma superior. Na qual você pode estar acertando os caras que estão lá embaixo. Então é um personagem muito versátil. Que tem skills muito boas. Tomem cuidado nele também. Quando estiverem enfrentando o Launfis. Ou Laun de Onigashima. Porque como eles tem efeito de bloqueio de cura. O God of the War não vai ressuscitar. Caso morra na primeira vez. Beleza pessoal. Então galera. No geral é isso. Acho que trouxe umas dicas bem interessantes. Muito obrigado ao Vini. Por assistir gameplays fantásticas aqui para o canal. Salve para toda a galerinha dos membros do canal. Salve também para toda a galerinha do clã dos D. Salve para todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever. Deixar o like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso também é muito importante. No geral é isso galera. Valeu. Falou. Fui.